Alô, alô pessoal do YouTube, tudo certinho aí? Beleza? Vamos falar sobre 2018? O que você espera do ano novo? Como todo mundo, né? Espera realizar aquilo que não conseguiu realizar no ano passado, porque 2017 foi bravo, não foi? Mas agora é hora de comemorar a chegada de um ano de Júpiter, o planeta da expansão, do otimismo, da sorte e da alegria. A energia jupiteriana é rica em habilidade para realizar, administrar e aperfeiçoar aquilo que os outros criam. Por isso, 2018 promete ser um ano excelente para aprender e também para ensinar. A fé, a religiosidade e as leis terão destaque especial na vida das pessoas e dos países. Mas é preciso tomar cuidado com o excesso de otimismo, hein? Que pode te levar a acreditar em pessoas, planos e situações que dificilmente darão os resultados que você imaginava. E o que torna esse ano de Júpiter totalmente especial ou muito especial é o fato de o planeta estar em escorpião, o signo da sempre misteriosa e poderosa oitava casa astral. Se de um lado, pode acentuar a sua capacidade de reformar, de transformar, pode também estimular decisões emocionais precipitadas e excessiva atração pelos prazeres. É muito importante saber e se preparar, hein? Júpiter em escorpião pode trazer vitórias grandiosas e surpreendentes, mas também fracassos retumbantes, tá? Dito isso, vamos então às previsões para o seu signo. Peixes! Alô, pisciana! Alô, pisciano! O que será que Júpiter, Saturno, Urano, Marte, Vênus reservam para você no ano novo, hein? Vamos saber? Grandes ambições podem ser alcançadas, peixes, especialmente no trabalho. Júpiter dá carta branca para você mostrar os seus múltiplos talentos e brilhar profissionalmente. Vai ter oportunidade de conquistar a promoção na carreira, né? Sobretudo se acreditar um pouco mais no seu taco e explorar o seu potencial criativo, tá certo? Perspectivas profissionais. Olha, peixes, você terá excelentes oportunidades de se aperfeiçoar em viagens, palestras e treinamentos, tá certo? Por outro lado, por outro lado, evite mudanças radicais entre 10 de março e 10 de julho, quando o risco de agir impulsivamente será maior. E sempre quando a gente age sem pensar, já viu no que pode acontecer, não é? Melhora na saúde? Bem, sua disposição física poderá oscilar, o que vai exigir cuidados mais específicos, principalmente com probleminhas circulatórios ou de origem nervosa, tá certo? E o dinheiro em 2018 para você, peixes? Olha, Júpiter deve abrir os seus caminhos, o que deve resultar em bons ganhos também. Você não hesitará para ir atrás daquilo que pode te trazer lucros, perfeito? Só tem a cautela entre 23 de março e 15 de abril, quando o risco de prejuízo será maior. Como vai rolar a paquera? A primeira quinzeira de janeiro promete assédios, mas carências, carências podem se manifestar entre 17 de janeiro e 9 de fevereiro. Evite se inibir, e não deixe a insegurança minar a sua chance de conquista, tá certo? Tudo em paz no romance? Olha, na primeira quinzena do ano, um clima de empolgação vai embalar o dia a dia do casal, né? E planos podem ser retomados. E adquirir um carro, né? Uma casa própria, uma viagem, etc. Qualquer tipo de plano que vocês fizerem, tá certo? As afinidades ajudarão a fortalecer os laços de aperto, o que será ótimo, né? Será ótimo porque desafios estão previstos entre 31 de janeiro e 17 de fevereiro. Valeu, peixes! Aí, portanto, foi a previsão para o seu signo para o ano novo. E as previsões mais completas você encontra nas minhas revistas em todas as bancas da cidade. E vamos ficando por aqui, né? Agradecendo a sua companhia, você que se inscreve no meu canal, muito obrigado, né? Mais de 120 mil inscritos em 2017, quanto com você para a gente chegar a 200, 300 mil em 2018, tá certo? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em 2018! Muito obrigado, 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 muito obrigado,